Vamos falar sobre o POP de higiene e saúde dos manipuladores de alimentos? Se você tá aqui nesse vídeo é porque com certeza você precisa entender mais sobre procedimentos operacionais padronizados e também sobre higiene e saúde dos manipuladores de alimentos, certo? Então fica comigo nesse vídeo até o final, já se inscreve no canal toda semana e novos vídeos pra você que quer aprender mais sobre consultoria de alimentos. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é POP, né? POP é procedimento operacional padronizado e como o próprio nome já diz, seu objetivo é padronizar procedimentos. Quem exige os POPs? A RDC 216 de 2004, que é uma resolução federal publicada pela Anvisa que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Serviços de alimentação são restaurantes, lanchonetes, padarias e estabelecimentos semelhantes a eles. Então, a fiscalização sanitária exige que restaurantes, lanchonetes, padarias tenham POPs relacionados à higiene e saúde dos manipuladores. O que que deve estar descrito nesses POPs, nesses documentos que vão padronizar essas ações então? O principal foco desses POPs é a higiene pessoal da equipe, é a saúde da equipe e também a capacitação da equipe. Falando de higiene pessoal, nós vamos colocar ali tudo que a legislação, a RDC 216, exige em relação aos manipuladores de alimentos. Então, por exemplo, a lavagem correta das mãos, uso correto dos uniformes, a questão de evitar adornos, maquiagem, a barba, unhas curtas, que tem que ter sempre as unhas curtas e limpas, sem esmalte ou base, evitar objetos pessoais na área de manipulação de alimentos, como por exemplo, carteira, chave, celular, entre outros. Então, tudo isso está relacionado à higiene desses manipuladores. Em relação à sua capacitação, a fiscalização exige que essa equipe seja capacitada periodicamente em três assuntos específicos, que é a própria higiene pessoal, a manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos. E esse treinamento que essa equipe recebe precisa ser registrado. Então, tem que ter um documento que comprove que a equipe passou por treinamento. Então, a data do treinamento, carga horária, conteúdo programático, a assinatura de todo mundo que participou, para que a gente tenha registrado isso. Quem participou e de qual treinamento participou. Em relação à saúde do colaborador, a gente precisa descrever no POP quais são as medidas que o local, o estabelecimento adota. Em relação aos seus exames, então os exames obrigatórios, a frequência de execução desses exames, que é a vigilância que determina, geralmente é anual, quais exames que são realizados. Ter isso arquivado, então, o atestado de saúde ocupacional da equipe precisa estar arquivado para que a fiscalização possa conferir. E quais são as medidas adotadas quando o colaborador se machuca, quando ele se corta, quando ele se queima, durante o trabalho, que são, infelizmente, acidentes muito comuns em cozinhas. Ou quando ele tem algum sintoma de enfermidade, alguma doença, e ele precisa de algum tipo de tratamento, tá? Então, nesse POP nós vamos focar na higiene pessoal, na saúde e na capacitação da equipe, descrevendo como cada uma dessas operações são feitas, quais são os cuidados que são tomados em relação a essa equipe, para que esse estabelecimento possa cumprir com a fiscalização sanitária nesse sentido também. Espero ter te ajudado. Se ficou qualquer dúvida sobre esse assunto, deixa aqui embaixo do vídeo. Já se inscreve no canal, deixa seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações, tá? E acompanhar todos os nossos conteúdos. Se você tem interesse em aprender sobre como elaborar os POPs e como implementar esses POPs na rotina, no dia a dia dos manipuladores de alimentos, aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso online de POPs, para você aprender o passo a passo da elaboração desse documento e também ter acesso a mais de 20 modelos editáveis de POPs para usar aí nas suas consultorias. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!